No sábado, dia 23 de julho, nós da equipe do PSF2 vamos realizar uma ação cujo nome é PSF2 em Ação. Nós vamos estar trabalhando das 8h até as 17h para poder atender aquele público que trabalha, que não tem tempo de vir na unidade, ou que trabalha, mas é só no horário do almoço e durante a semana a unidade está fechada. Então, no sábado, a unidade vai estar aberta direto, das 8h às 17h. Nós vamos realizar teste rápido de hepatite B e hepatite C, porque o mês de julho é um mês de comemoração das hepatites virais. E esse teste é muito fácil de fazer, só um furinho no dedo, o resultado sai em 10 minutos, como o nome diz, é teste rápido. Vai ter coleta de preventivo para aquelas mulheres que trabalham em fazenda, trabalham nas casas, em domicílio, no comércio, que não podem vir, ou que não possam vir durante a semana. E vamos também ter a vacina da gripe, que foi aberta a toda a população. E, Luiz Otávio, essa vacina da gripe todo ano era uma correria para o pessoal se vacinar. E agora a população não está querendo se vacinar. Então, é o momento que a gente convida vocês para vir tomar a vacina da gripe. Porque ela não protege só contra a gripe, contra H1N1 e H2N3. E também a vacina do Covid. É importante lembrar também, como você falou dessa questão da vacina da gripe, a gente até aproveita para puxar para uma outra pergunta, para aquele famoso mito que tem. Eu tomei a vacina hoje, amanhã amanhã se gripado. O que a senhora pode falar para a gente em relação a isso? É assim, é uma coincidência. Porque nós injetamos o vírus morto dentro do paciente. E esse vírus demora 15 dias para conferir a imunidade. Então, a vacina não é capaz de causar a doença. Porque senão o Ministério da Saúde, a ONU, jamais ia apoiar, autorizar uma vacina dessa que causasse doença. E o vírus da gripe é um vírus morto. Então, na verdade, eu entendo quando as pessoas dizem isso, mas é uma coincidência. É uma coincidência. Bom, outro assunto também, eu acho que é importante a gente sempre destacar, que é a questão do cuidado com uma saúde feminina. A gente tem acompanhado em quase todas as ações que são realizadas, tem esse olhar voltado para a mulher, até porque também é necessário ter esse cuidado. Exatamente. A nossa preocupação é realmente conseguir fazer a prevenção do câncer de colo de útero. Porque antigamente, eu não sei a população, mas eu ouvia falar, fulana está com câncer de colo de útero, mas tinha 60 anos, tinha 50 anos, aí de alguns anos para cá, 40 anos. E agora, gente, 30 anos, mulheres de 20 e poucos anos com câncer de colo de útero. Então, ele não está mais escolhendo idade. Qualquer mulher pode ser acometida por essa doença. E como nós vamos saber para prevenir, para fazer um tratamento mais rápido? É com o exame ginecológico. Então, por isso que a gente bate tanto na saúde da mulher. O exame preventivo também, eu realizo a palpação das mamas. Claro que a palpação não é um diagnóstico de câncer de mama, mas se a mulher tem um nódulo, já leva ela a procurar uma consulta médica, uma ultrassom, uma mamografia. Então, já é um gatilho, um sinal de alerta para essa mulher se cuidar. E por essa razão, esse é o papel também das unidades de saúde dos PCRs do nosso município. Trabalhar justamente nessa prevenção. Exatamente. Esse, na verdade, é o nosso grande sonho. Trabalhar somente com a promoção e a prevenção da saúde. Infelizmente, ainda não conseguimos. Porque a gente ainda trata muitos pacientes, né? Porque o correto era o hospital tratar a doença e os PSFs fazer prevenção e promoção. Inconsequentemente, até a demanda hospitalar diminuiria. A gente ainda não consegue. Mas é um sonho, é um foco, é um objetivo que nós almejamos conseguir. Com toda certeza. E um outro aspecto, só para a gente fechar e lembrar mais uma vez desse dia que vai acontecer aqui no PSF2, é que no sábado, dia 23, os atendimentos serão voltados apenas para aquelas pessoas que são assistidas e atendidas aqui pela unidade. Isso. Nós vamos estar atendendo a nossa população do PSF2. Aproveito a oportunidade também para dizer que o PSF1 também estará fazendo as mesmas ações e vão atender a população da área deles. E nós aqui, para poder realizar a prevenção e a promoção com os moradores dessa área, com os moradores do bairro Barro Preto, Brasilândia, Vila Morena, até uma parte do centro que pertence a essa unidade, que nós trabalhamos para vocês e que nós gostamos e queremos a saúde de vocês.